O que és e o que fazes Procurei, em busca de palavras nada encontrei Que de alguma forma possa descrever Teu amor dentro de mim Completa o meu ser Um dia, um dia contigo é como renascer Como água ao deserto do meu ser Um dia ao teu lado Um dia, o mundo teu amor conhecerá Aquele mundo não quero voltar Após contigo ficar Senhor, te conhecer É a verdade encontrar Que quero dar a todos Por onde quer que eu vá Não importa onde eu for Teu amor comigo irá E quando eu cair Tu me levantarás Nunca me deixarás Para sempre ficarás No meu coração Um dia, um dia contigo é como renascer Como água ao deserto do meu ser Um dia, um dia ao teu lado Um dia, o mundo teu amor conhecerá Aquele mundo não quero voltar Após contigo ficar Após contigo ficar Após contigo ficar Após contigo ficar A estrada que você mostrou Era tão simples Que eu tentei achar Outro caminho Em cada passo dado Eu tropeçava E longe da sua estrada Ia sozinho Ouvir a sua voz Me aconselhando E meu destino Eu traçava Por teimosia Construí um mundo De fama e fortuna E minhas dores E minhas dores aumentavam Dia a dia Parei tua vontade Tentei do meu jeito E andei solitário Por estrada Sem proveito Parei tua vontade Com tudo que tenho O seu amor O seu amor Venceu meu coração Lutei contra você Que me ajudava E tantas vezes Eu te ignorei Fugi na esperança De ser algo Depois de tudo Em nada Acabei Farei tua vontade Tentei do meu jeito E andei solitário Por estrada Sem proveito Parei tua vontade Com tudo que tenho O seu amor O seu amor Venceu meu coração O seu amor Venceu meu coração Farei tua vontade Desde menino De gente grande Eu ouvir Para eu crescer Para eu crescer E da vida Subir Ter riquezas Era o alvo Atingir E os seus exemplos Devia seguir Com o tempo Com o tempo Minha ânsia aumentou Insatisfeito O jogo deles Me deixou Tentei escapar Em vão Em vão Quis fugir Até que eu perdi Deus me tire Davi E de repente Ouvi Na porta Uma batida Abri a porta Agora sei Que a vida O rei Do amor Entrou Para a prisão Abri Me deu paz De alegria Eu renasci Tudo agora Está mudado Deste mundo Eu fui libertado Meu coração Pode agora Cantar Finalmente Encontrei O meu lugar Pois de repente Ouvi Na porta Uma batida Abri a porta Agora sei Que a vida O rei Do amor Entrou Para a prisão Abri Me deu paz De alegria Eu renasci Meus amigos Dizem que eu mudei Sorrindo Sorrindo Digo E eu renasci E eu renasci O rei Do amor Entrou Para a prisão Eu renasci E eu renasci E eu renasci E eu renasci Eu renasci E eu renasci E eu renasci A solidão A solidão E a solidão Que você tem É uma estrada longa Que eu conheço bem E a gente Solitário Solitário, abra o seu coração e confesse que você vive em solidão Os seus negócios tão ocupados, parece forte e despreocupado Mas no seu quarto tão isolado, se sente só Com sua família tão distante, você sozinho segue adiante Pois o amor não se pode comprar Viajante e solitário, a solidão que você tem É uma estrada longa que eu conheço bem Viajante e solitário, abra o seu coração e confesse que você vive em solidão Você se fere só em pensar que o amor é como negociar Sozinho você ainda está viajante Mas todo coração quebrado que procura ser amado E o céu ouvirá o seu chamado viajante Pois todo homem tem um vazio em seu ser Que o mundo nunca vai satisfazer Mas só o seu coração vai saciar Com o amor que a solidão vai afastar Oh, viajante Viajante e solitário, a solidão que você tem É uma estrada longa que eu conheço bem É uma estrada longa que eu conheço bem Mas todo coração quebrado que procura ser amado O céu ouvirá o seu chamado viajante O céu ouvirá o seu chamado viajante Por um lugar deserto estávamos perdidos Quando encontramos o caminho estreito da felicidade Nós estávamos alegres por este lindo lugar Que pela estrada que parecia levar ao celeste lar Cansados, desfalecendo, buscando como lá chegar A única chance nós perdemos por irmos tão devagar Quase me desesperei Quase me desesperei tentando conseguir Alguém falou tem que ter fé Enquanto a vida há esperança Siga acreditando Sua chance não deixe passar Siga acreditando Não pegar sua fé Não pegar sua fé Não pegar sua fé Vou te tentar Essas oportunidades Essas oportunidades Vêm e se vão Hesitando 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 e analisando Só dúvidas ficarão Aproveite a chance Enquanto pode Você bantular Com suas asas A um destino Celestial Hesitando Mas se você não alcançar E não souber Para onde ir Não desista Escute a voz que vem do céu Se a esperança não acabar Sei que outra chance vai surgir Escute essa canção E tenha fé Tenha fé Tenha fé Siga acreditando Sua chance não deixe passar Siga acreditando Não pegar sua fé Pode tentar Siga acreditando Sua chance não deixe passar Siga acreditando Não pegar sua fé Nós vamos gravatar Nós vamos gravatar Nós vamos gravatar Nós vamos gravatar Tantos filmes passando E revistas contando De vazores a nos visitar Eles não estão sonhando Eles não estão sonhando Pois com a raça humana Muito em breve Isto acontecerá Lá do mar Que distante Ou estrela brilhante Mais do reino Do filho Do Deus Não estão vindo em discos Mas irão acabar Estes invasores no céu Nós vamos gravatar E em cavalos brancos voar As forças do céu Sobre a sua criação Que visão mais espetacular Nós vamos gravatar E em cavalos brancos E em cavalos brancos voar As forças do céu A maior invasão A terra conquistará E as trevas da luz Que estará E as trevas da luz fugirão Estas forças do céu Vindo a cavalgar O errado Irão consertar Para pôr o final E acabar com o mal Que o homem está a espalhar Não há batalhões Que parem os garanhos Que estão a descer do céu Não existe arma Que consiga parar Este exército De amor ao suor Nós vamos gravatar E em cavalos brancos voar As forças do céu A maior invasão Sobre a sua criação Que visão mais espetacular E em cavalos brancos voar As forças do céu A maior invasão A terra conquistará E as trevas da luz fugirão Nós vamos gravatar E em cavalos brancos voar As forças do céu A maior invasão A terra conquistará E as trevas da luz fugirão Nós vamos gravatar Nós vamos gravatar Nós vamos gravatar Nós vamos pra faltar Nós vamos pra faltar Não temos sido todos Filhos pródigos Não temos sido todos Filhos pródigos Havia um homem que tinha dois filhos Um queria partir Levando com ele sua herança Pra se divertir O filho mais novo juntou suas coisas E pra longe viajou Para viver uma vida perdida Onde tudo gastou Quando tudo tinha gasto E fome na terra Então sentiu necessidade Mas não tinha mais nada Fui trabalhar nos campos de um lavrador E suínos guardava Não bebia mais vinho Mas com eles se alimentava Não temos sido todos Filhos pródigos Filhos pródigos Não temos sido todos Filhos pródigos E voltando E voltando a si Não temos sido todos Seu pai ao vê-lo Teve grande alegria Teve grande alegria Estava morto Estava morto Estava morto E reviveu Não temos sido todos Não temos sido todos Filhos pródigos Não temos sido todos Filhos pródigos Não temos sido todos Filhos pródigos Eu sei que Deus é muito bom Ele vive em todo o meu ser Confiarei nas promessas divinas Que um dia no céu viverei Belezas verei No celeste lar Ei de ver o meu Deus Lá na glória Cantarei a vitória celestial Com os anjos louvando a Deus Eu sei que Deus Me receberá Lá no céu Neste dia feliz Darei glórias ao Pai Nas alturas Cantarei a vitória Com Deus Belezas Belezas verei No celeste lar Ei de ver o meu Deus Lá na glória Lá na glória Cantarei a vitória celestial Com os anjos louvando a Deus Belezas Belezas verei No celeste lar Ei de ver o meu Deus Ei de ver o meu Deus Lá na glória Lá na glória Cantarei a vitória celestial Lá na glória Lá na glória Com os anjos louvando a Deus Com os anjos louvando a Deus Com os anjos louvando a Deus Amém